Música Música Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 12 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra no Mundo Maior. Estaremos hoje finalizando o estudo do capítulo 15, Apelo Cristão. Hoje é o nosso estudo de número 72. Vamos fazer a nossa recapitulação com a nossa irmã Maria Luísa e rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar. Então, nós estamos aqui estudando uma palestra do irmão Eusébio. Ele está dando essa palestra para encarnados em desdobramento e para desencarnados. E a assistência é composta, na sua maioria, de religiosos católicos e o que ele chama de protestantes reformados, aqueles que são bem mais abertos a determinados assuntos. E, na realidade, ele está nos dando um bom puxão de orelha falando sobre o evangelho que nós deixamos muito de lado, esquecemos. E ele diz que, antigamente, nos inícios, na época do Cristo, os cristãos tinham alegria de servir. Eles iam para o sacrifício alegres, cantando. E que nós esquecemos muito do evangelho, que nós sofismamos muito o evangelho, que nós estamos tentando, em outras palavras, o que ele diz é que nós estamos adaptando o evangelho à nossa maneira de ver as coisas e não seguindo, realmente, o evangelho proposto por Jesus. Ele diz que Jesus fundou a religião do amor universal. Ou seja, Cristo não fundou religião nenhuma, ele fundou a religião do amor. E o evangelho, para nós seguirmos, a máxima é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é isso que Eusébio está puxando a nossa orelha e serve para nós aqui. Que nós temos que realmente entender o evangelho como uma religião de amor. Que nós temos que aprender a amar. O evangelho nos ensina isso. E é isso que ele está falando aqui nessa palestra. Ele diz, olha, o evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. E sofismo algum vai mudar isso. Então, não adianta a gente querer distorcer o evangelho, as palavras do Cristo. O evangelho é a palavra do Cristo. Não adianta a gente sofismar. É isso que ele está nos falando aqui. Puxando a nossa orelha. Muito bem. Em frutífera, seria a divina missão do mestre, se a boa nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde pressunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hortilidades simuladamente cordiais. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão, ergueis castelo de opinião para o verbalismo sem obras. Porque, se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça. A quanto se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo? Vamos para aí. Tem frutos, seria a divina missão do mestre, se a boa nova permanecesse circunscrita aos muros sectários, partidários, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a abominável fogueira da hostilidade simuladamente cordiais. Porque, às vezes, você mata um usando o nome de Deus e com a cara lavada de santa. Meu irmão faz aquela coisa assim, e o veneno escorrendo por aqui. Continua aí. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Fica concorrendo religião, concorrendo uma com outra? Mas essa parte aqui me interessa. Em vão erguer castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Meus irmãos, quando se fala em obras, se fala em trabalho. E quando a gente fala em trabalho, nós temos uma tendência muito grande de achar que eu sou bom fazendo caridade. O que diz o Evangelho? Qual é a maior caridade a realizar? É a moral. Por quê? A caridade moral, ela está me transformando em um ser humano melhor. A caridade material, nem sempre. Porque a caridade material pode ser um alívio para a minha consciência. Só isso. A caridade moral, ela exige a minha transformação moral. Então, o que é a caridade moral? Tu encontrou um ser humano grosso, antipático e irritante. Você vai pegar aquela criatura grossa, antipática e irritante e vai compreendê-la. Isso é caridade. Porque amar quem me ama não me torna melhor. Amar quem me faz bem não me torna melhor. Amar quem está sempre sorrindo, fazendo e dizendo que eu sou lindinha, isso não me torna melhor. O que me torna melhor é eu exercitar amor, tolerância, paciência e resignação com pessoas que são chatas. Com pessoas grossas. E o que nós fazemos normalmente? Então, eu não tenho como mudar a pessoa grossa. Mas eu posso utilizar a grosseria dela como um instrumento do meu progresso. É esse o nosso desafio. Transformar ela em buril. Transformar ela em nosso buril. E isso é a verdadeira caridade. A caridade dentro de casa. A tolerância, a resignação, caminhar duas mil léguas. Entendeu? É aí, gente. Então, quando se falar em verdadeira caridade, é isso aqui, olha. Em vão erguer esse castelo de opinião para o verbalismo sem obras. Por exemplo, eu estou aqui, a minha aqui é uma opinião verbal. A obra, em verdade, não é isso aqui. Diz Emmanuel que estudar o evangelho, interpretar o evangelho, ensinar o evangelho, isso é o primórdio da evangelização. Ensinar o evangelho. Isso é o princípio da evangelização. O verdadeiro realmente, aquele que está ali, é aquele que já está praticando. Ou seja, eu estou no princípio. Se eu estiver fazendo só isso aqui, eu estou no princípio. Se nós estivermos só aí, a gente está no princípio. Agora, se nós praticamos o que estudamos, aí nós estamos avançando. Nosso estúdio já está tomando foco. Já saiu do primórdio. Porque se a morte surpreende o materialismo, rebelde, se a morte surpreende o materialismo, rebelde, porque insiste, descortinando-lhe o realismo da vida, tu nem é essas Coca-Cola todas. Porque a morte é isso, é o descortinar. Por isso que a gente morre de vergonha. A gente se sente um leso realmente. O túmulo abre também o tribunal da reta justiça. O túmulo abre também o tribunal da reta justiça. A quanto se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Indiferença. Dissimular a indiferença. Utilizar a religião para isso. Por exemplo, às vezes, meus irmãos, nós estudamos a obsessão já faz um bom tempo. A obsessão, a ação persistente de um espírito sobre o outro. Isso é a obsessão. Não é perceber. É a ação de um espírito. O plugue que me liga a ele é a culpa. É a culpa. Da vítima ou de roupa? Da pseudo-vítima. Que, na verdade, não existe vítima. E existe um recurso maravilhoso para a nossa transformação. É a oração. Só que, muitas vezes, nós sentimos prazer em permanecer no estágio que nós nos encontramos. É como se nós alimentássemos. Então, se nós verdadeiramente utilizássemos o recurso da oração. Senhor, me ajuda. Eu estou cansada de mim mesmo. Eu não me aguento mais. Eu não suporto olhar para esse meu nariz empinado quando eu olho no espelho. Me ajuda a quebrar a ponta desse nariz. Essa é a oração. Então, é esse movimento que nos falta. A mudança, ela só ocorre, ela só acontece quando nós nos cansamos de nós mesmos. A gente fica sem... Cadê? Aí, sim, a gente faz esse movimento de renovação e de mudança. Mas, enquanto nós nos sentimos prazer com a nossa petulância, com a nossa vaidade, com a nossa presunção, com o nosso orgulho, tem mudança não. Não julgueis, esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência? A religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. São chamados a colaborar aonde? Servindo sopa? Servindo feijão com arroz? Dando cesta básica? São chamados a o que, gente? Que eu não entendi. A harmonia. A mentira. Força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Aí, vem o nosso Senhor Jesus e diz que ele veio implantar o reino de Deus. Aonde? O coração morre. Então, meus irmãos, quando se falar em reino de Deus, quando se falar em renovação, está se falando de mundo íntimo. Quem estraga o planeta é o nosso mundo íntimo. E é o nosso mundo íntimo que tem que se aperfeiçoar. E tudo começa na mente. E quem aciona tudo isso, quem é o gerente dessa empresa chamada mente, é a vontade. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que aprender a construir um mundo mais leve. Sabe? Colocar leveza. Na atuação da fé positiva, reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados, as manifestações superiores do espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Duas observações aqui. Volta na atuação da fé positiva, reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade que todos nós, o que? Emergimos. Emergimos, saímos de lá. Então, muitas vezes, se nós formos olhar os nossos comportamentos, é de um animal. Isso é que ele usa o termo, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todos nós emergimos. E presta atenção nos animais domésticos e verifica as semelhanças com as nossas atitudes. Só que eles são irracionais. Nós não deveríamos ser. Se você pisar na pata de um cachorro ou de um gatinho, ele te morde. Ele não consegue entender que foi sem querer. Ele só se defende. Ele não quer saber se quando ele for se defender, ele vai te machucar. Ele só se defende. Não importa se a defesa dele vai te machucar e vai te maltratar. Assim somos nós. Quando alguém pisa no nosso carro, a gente morde. E não quer saber se essa mordida vai atingir o outro. Então, o convite do Evangelho é nós sairmos desses impulsos irresistíveis da animalidade e nos tornarmos seres humanos. Seres que pensam. E no final, ele diz assim. Ele reverenciou em verdade os monumentos que recordassem, abre aspas aí, lugares santos da oração, fecha aspas, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, ele não se cristalizou nas atitudes adorativas. O que Jesus fez? Ele saiu do templo, foi viver lá no Tiberídez para trazer o quê? Amigos para o Evangelho. Nós temos um péssimo hábito de viver em bando pequeno. A gente senta sempre no mesmo lugar. A gente conversa sempre com a mesma pessoa. A gente faz grupinho. Nós, no centro espírita, disputamos amizade. Não queremos compartilhar. Quero que seja só minha amiga, só minha amiga. Isso é primitivo. Eu tenho que sair do meu, eu tenho que ir lá. Oi, quanto tempo você está aqui? Meu nome é fulano, e o seu? Você gosta da aula? Conhecer pessoas, angariar amigos. Nós somos donos de lugares, donos de pessoas. Imagina se Jesus fizesse isso. Ele disse, o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. E a gente briga por lugar. Eu vou sair do chão daí. Está sentado no mesmo lugar. A Luísa falou do estacionamento. Como vai lá? Não, é o estacionamento do lugar. Olha como nós somos doidinhos, perturbadinhos. Então, gente, eu acho que é esse movimento que nós temos que começar a fazer. Aumentar laços. Fazer amizades. Sermos cordiais uns com os outros. Nos alegrarmos em conhecer pessoas. São irmãos. É a família universal. E é que ele diz, olha. Tenho-vos chamado amigo. Porque é o maior título que alguém pode ter na Terra. Porque você pode ter uma irmã e não ter uma amiga. Naquela irmã. Você pode ter um pai e não ter um amigo naquele pai. Você pode ter um esposo ou uma esposa e não ter um amigo ou uma amiga naquele ser. Então, façamos novas amizades. Que possamos estender as mãos e amar. Porque isso faz muito bem. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento. Fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Normas rígidas de retrizes. Ora, você tem que fazer assim. Você tem que chegar aqui às sete horas. Aí você reza o Pai Nosso e a Maria. Aliás, na época, só o Pai Nosso que eu já lhe ensinei. Dê três voltas no bote. Aí você senta de novo aqui e aguarde. Você não pode sorrir muito nem sorrir pouco. Tem que sorrir mais ou menos. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Não faz isso não. Para trabalhar, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Pedia-lhes amor e entendimento. Ama. Conceição, como é que eu tenho que atender? Ama. Atenda o outro como se você estivesse no lugar dele. Chegando numa casa espírita cheia de dor. Como é que você gostaria de ser atendido? Com indiferença? Ama. O que ele solicitou? Pedia-lhes amor e entendimento. Entenda a dor do outro. Seja sincera, que é convivência e bom ânimo para os serviços edificantes. Não vem pra cá. Ah, eu tô com dó aqui, dó aqui, dó aqui, dó ali. O negócio tá tão difícil. Ah, eu vim de tão longe, o ônibus demorou tanto. Ah, é tão difícil trabalhar aqui. Os trabalhadores são tão difíceis. Pediu bom ânimo. Com dois sorrindo. Bom ânimo. Então, tá aqui a dica. Não impôs aos seus seguidores que nós queremos ser normas rígidas de ação. O que ele nos solicitou? Pedia que nós amássemos e entendêssemos. Pediu fé sincera, viver o que eu aprendo e bom ânimo para os serviços edificantes. Felicidade. O Chico tinha uma frase que ele dizia, o espírita chora escondido, lava suas lágrimas e vai atender a multidão sorrindo. Aproximando-se de Madalena, não extravaga embalda as conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. Impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Aproximando-se de Madalena, a prostituta, rica, lida, desejada por todos os romanos do império, ao qual ela escolhia os seus clientes, aproximando-se de Madalena, ele não dispersava o assunto em conversas sem sentido, sem interesse. Ao contato com Madalena, ele foi direto ao ponto. Madalena ama. Senhor, eu tenho amado. Não, Madalena, não é desse amor que eu estou falando, não. E ele convida ela à maternidade. Ela diz que teve o útero varado várias vezes e não pôde ser mãe. Não. Eu não peço para você ser mãe dos filhos da tua carne. Eu peço para que você seja mãe dos filhos do infopúnio. Foi direto ao assunto. Por quê? Porque Madalena era carente de amor, mas o amor que alimenta, não o amor do prazer físico. Quando ele encontrou, logo depois, quem? Visitando Zaqueu, aquele de estatura baixa que estava na árvore, que era um empresário na época. Visitando Zaqueu, abençoou-lhe o esforço nobre e construtivo. Não chegou lá julgando por ele ter dinheiro, por isso ou por aquilo outro. Zaqueu ainda chamou os filhos para que viessem ouvir Jesus. Dirigindo-se à mulher samaritana, os samaritanos odiavam os judeus. E os judeus odiavam os samaritanos. E olha o que ele diz aqui. Dirigindo-se à mulher samaritana, ele não desse às discussões inúteis. Não ficou ele discutindo com ela a religião. O que ele fez? Impressiona pelo contato da sua alma divina. Mulher, daime de bebê. Como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana? Não desse às contendas inúteis. Impressiona pelo contato de sua alma divina, fazendo-o abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Se tu soubesses quem está te pedindo água, era tu que iria me pedir água. E essa água que eu tenho para te oferecer, tu nunca mais voltará a sentir cedo. Dá-lhe, senhor, dessa água. Convivendo com cegos, leprosos, loucos e doentes, de todas as diferenças que você possa imaginar, exemplificou a vida social. Quando ele curou o leproso, ele pediu que o leproso fosse se apresentar no tempo, para que ele pudesse ser inserido em sociedade novamente. Então, um leproso, um cego, qualquer patologia física que desestruturasse o teu corpo, você era arriscado da sociedade. Se hoje, para empregar um cego, um deficiente físico, auditivo, visual, as empresas hoje são obrigadas a ter uma porcentagem para empregar, você imagina isso há dois mil anos atrás? Precisa de lei. Então, essas pessoas eram excluídas. Jesus curava e incluía novamente. Exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, sacrificado na cruz, seus dois últimos companheiros eram quem? E eram ladrões mesmos, aos quais ele não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Esse é o Cristo, nosso modelo e o nosso... Meus irmãos, se nós perguntarmos aqui, você é feliz com a vidinha que você escolheu? E aí? Me sinto plena com a vidinha que eu escolhi? Me sinto segura o suficiente com a vidinha que eu escolhi? E ele tem nos convidado há mais de dois mil anos. A vida é verdadeira. Então, em verdade, nós fazemos as nossas escolhas, achamos que nós somos aí o bom, bom, bom. Mas, no fundo, no fundo, nós estamos todos enrolados. E não nos sentimos plenos, não nos sentimos felizes, não nos sentimos seguros. Vamos lá. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embate de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrilhe a memória, difundir a discórdia em seu nome? Porque ele está retratando cruzadas em que eles estão. Notei que as palavras do orientador provocavam fundo a impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepressível. Não tinha como segurar. Sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu destemido. Com choro ou sem choro, eu vou continuar a falar. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Que regera de congela, né? De frio. Convertamos-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lá da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do sisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endorçou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Atascado é apolado, miasmático é pestilento, tá gente? E o farisaísmo, o que que era o fariseu? O fariseu era o doutor da lei, era aquele que conhecia, era aquele que ensinava, era aquele que exigia, mas não vivia. Então, era o fariseu. Mobilizemos nossa confiança no todo misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito da redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Nenhum de nós subornará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com Deus, com a divindade. Esse comércio de eu vou fazer a caridade para pegar um pedacinho do céu, eu vou dar o dízimo para a igreja para pegar um pedacinho do céu, eu estou fazendo isso aqui para me ser boazinha e pegar o reino do céu. Ninguém comercializa com Deus. Se eu estou fazendo isso com esse intuito, eu perdi a melhor parte que era desenvolver o amor em mim. Olha, a reforma íntima, ela me torna um ser humano melhor para conviver e para viver. A caridade para com o outro, ela desenvolve em mim o amor quando feita de forma desinteressada. Então, se eu estou fazendo caridade para me livrar do vale ou das cavernas, eu tenho interesse. Então, eu perdi a oportunidade de desenvolver em mim o amor. Não vamos aí subornar a Deus, né? Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? Interessante isso aqui, olha. Se um lavrador jamais é colocado sem obrigações diretas diante de um matagal, ele é um lavrador, tem um matagal, ele quer plantar, o que ele tem que fazer? Limpar. Inculto é não cultivado, né? Outro pântano perigoso. Como permanecer? Ele vem para lá, e quando disse assim, olha, tu é um lavrador, tu tem um terreno cheio de matagal, e tu acha que não tem nada para fazer? Aí que ele disse, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e de sofrimento? Vamos lá. O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor é nossa escola purificadora. Olha aí o matagal. O irmão caído é nossa carga preciosa. Por que carga preciosa? Carga é um peso. Preciosa por quê? Porque o irmão caído, caído na situação de não viver o evangelho, esse irmão caído é uma carga preciosa porque ele pode ser um verdadeiro tesouro para o meu aperfeiçoamento moral. Gente, lembra, se o meu irmão fosse Jesus Cristo e se a minha irmã fosse a Mãe Santíssima, eu ia evoluir. Agora, eles iriam evoluir mais ainda? Sim. O que eu estou querendo dizer? Conviver com pessoas santas, a gente aprende, mas não evolui. porque evoluir é ação. Eu posso estar aqui aprendendo, mas não estar evoluindo. Estou só aprendendo. Então, eu posso aprender. Mas o que vai me tornar melhor é quando eu pratico. Agora, conviver com pessoas que são difíceis, porque nós também somos difíceis. Gente, nós somos difíceis. Nós somos pedra no sapato de muita gente. Porque a gente sempre acha que o outro que é difícil. Mas tu ia suportar viver contigo? Né? Você seria uma boa companhia para você? Então, nós também somos um buril. Quando a gente quer tudo limpinho, a gente é muito chata. A gente fica... É nóis. Quando a gente quer estar tudo sujo, a gente é muito chata. A gente está bagunçando tudo. E tem aquele que reclama de tudo. Se está bagunçado, reclama. Se está limpo, reclama. E aquele que acorda que se sente no direito de ficar com a cara amarrada a manhã todinha. Aí tu diz, bom dia, você fala comigo. Também acordei. Petit. Então, nós também somos antipáticos. E é isso que nós temos que parar para pensar, sabe, um pouquinho. Então, o outro que é uma carga, porque é um peso que nós também somos, mas que nós possamos entender que essa carga é preciosa. Por quê? Porque ela vai me melhorar. Mas é essa a ideia que nós temos que começar a ressignificar nossa vida. A gente só quer viver com o santo. E o santo não vai nos ajudar a crescer. Não vai, gente. Porque ele não vai exigir paciência, tolerância, resignação, perdão. Nada disso. E eu preciso aprender perdão, resignação, tolerância, paciência. Todos nós. Por isso é que nós somos um burinho. Nós estamos entendendo por que o planeta é de doidinho? Porque um doidinho ajuda o outro. Bora lá. Agora vem a receita, né? É. Agora receita. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores, pela ascensão gloriosa, por meio do sacrifício. E o Cordeiro de Deus, ele foi o quê? Sacrificado. Bora lá. Somente assim, meus amigos, é possível atender a elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo pericletante, alucinado por ambições rasteiras, e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemos-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrar-nos à esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadei sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. Só um pouquinho. Falta bem pouquinho, mas isso aqui é muito sério o que ele fala. Abraçemos-nos, pois, uns aos outros em nome do Cordeiro que nos reformou. Amém. Somente assim, meus amigos, é possível atender a elevada destinação que nos cabe. Quando a gente reformula o que é a mente. Não é colocar a cara de santa, o pescocinho virar, meu nome, é aqui dentro. Diante do mundo periclitante, bem pouco, segundo, alucinado por ambições rasteiras, terra a terra, que a nossa ambição é bem rasteira mesmo, eu uso o termo rasteira, e dominado pelo ódio e pela miséria. Meus irmãos, hoje a gente conversando no horário do almoço, uma colega nossa do trabalho disse assim, lá na África, eles fazem bolinho de barro com sal. Meus irmãos, não era para ninguém passar fome, gente. Tem muita comida nessa terra. Tudo que planta dá. Então, olha o nosso nível. E a gente não faz nada. aqui no nosso Nordeste, aqui no nosso Amazônia. Aqui ainda tem o Riozão, Cepés, mas lá não tem nem. E no Sertão também não. Agora, olha aqui, harmonizemos-nos em Jesus Cristo a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Ele vira, sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. É aquilo que eu falo. hoje as instituições mais atacadas, espaço religioso, espaço da educação e espaço da arte. Os espaços que nos intelectualizam, que nos moralizam, que nos edustam. A família também. Estão ali, sinistras. Evitai a subversão dos valores espirituais. Não troca, não. Afugentai as trevas que nos ameaçam as organizações políticas religiosas. Vamos lá, vamos finalizar. A crosta da terra é atualmente o campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, ouvidando o cativeiro multissecular da ilusão. Desperta, ó tu que dormes, na fala de Paulo. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava ao lado de prodigiosos emissões de luz. A assembleia prosternada mostrava semblantes lívidos de estupefação. Ou seja, estava todo mundo par, 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 par. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando como o venticântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe no arvoreiro distante nas asas de suave briga. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo, talvez, com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada se retiravam cabisbaixo e solução. Meus irmãos, nós tivemos a alegria de ouvirmos uma palestra no mundo espiritual com direito a pausa e comentários. Eu espero que isso tenha nos ajudado na nossa transformação moral. Então, vamos orar? Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus que possamos, nesse momento, nos unirmos em um só pensamento, recordando a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, acompanhando palavra por palavra, não só com o pensamento, mas também com o sentimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, hoje e sempre. E agradecemos a todos os amigos espirituais que aqui estão e que nos ajudaram em mais um trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, amor de nossa vida. Amém.